Música Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo novamente para o canal Este joguinho aqui que fez e faz muito sucesso no celular e em computador Paper.io, esse jogo é muito legal, a versão Paper.io 2 é mais legal ainda Então galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora escolher aqui uma skin maneirona para a gente jogar É, eu quero jogar cara, com a Joaninha maneirona, achei bem legal a Joaninha Bora selecionar ela, bora dar um play e bora tentar chegar a 100% Começando aqui a partida, para quem não sabe o objetivo do jogo O objetivo do jogo é você ir contornando o mapa E conseguir 100% do mapa, que é o objetivo principal É difícil conseguir 100%? É bem difícil mesmo Só que nada é impossível Ó, o meu amiguinho que está em primeiro lugar está com 2,8% E eu estou com apenas 0,72% É, quando o inimigo vai lá e pega o teu território, igual eu estou fazendo o dele aqui Eu vou perder o território e consequentemente porcentagem no jogo É, e o objetivo também é eliminar os inimigos igual eu fiz agora Bora lá, vamos pegando aqui, não se esqueça de utilizar a tag AB É AB e o teu nick do jogo, quer dizer que você é do clã AB E bora velho, vamos mitar nesse joguinho maneirão chamado Paper.io E não se esqueça que o link do jogo está na descrição E está disponível tanto para celular quanto para computador Mano, vou tentar chegar na bordinha do mapa Chegando na bordinha do mapa fica bem mais fácil a gente conseguir 100% Ó, a gente vem vindo bem de boa aqui Vamos pegando Vem pra cá Sempre cuidado com os inimigos Cara, os inimigos são sacanas Eles veem uma oportunidade e te corta velho Estou com 3,49% Vamos usando aí as estratégias maneironas do Abut Vamos cortando, vamos dar uma olhada aí pra ver se não tem ninguém tentando roubar meu território Não tem ninguém por perto A gente faz uma mega Ih, caraca, peraí Boa Consegui fazer uma mega de uma curva Cuidado Morreu o amiguinho ali Ele deu uma vacilada, né? Fazer o que? Esse amiguinho serelepo aqui, ó Está muito perto de mim, cara Ó, já estou em segundo lugar com 6,4% Eu tenho que tentar eliminar esse cara aqui que está atrapalhando meu caminho, cara Sempre olhando o território Ver se os inimigos aqui não estão tentando roubar nosso território Eu achei um... Caraca, quase Calma Ó, esse amiguinho aqui está tentando roubar meu território Quando ele vacilar, ele vai levar Eliminei também Eliminei Eu acho que era o primeiro lugar, né? Ele tinha uma coroinha Não sei o que aconteceu, velho 7,8% Agora o primeiro lugar tem 12,8% Vamos ver se ele está tentando roubar meu território Ele não está tentando porque ele tem medo de mim, né, cara? Olha lá no mapa, galera Eu estou com uma porcentagemzinha maneirona Vou começar aqui a usar as estratégias do Abut Qual que é as estratégias do Abut? Vai fazendo aqui umas linguinhas maneironas, ó Faz as linguinhas e depois sai fazendo o contorno Olha isso Boa demais Agora eu venho aqui E... Pego aqui Nossa, vou por muito pouco Eu estou em primeiro lugar, velho Mas por muito pouco que eu não morri Primeiro lugar com 10% do mapa Meu Deus do céu, velho Não se esqueça de deixar o like Deixa o like do vídeo E se inscreva no canal Se você não é inscrito, galera O que você está pensando se você não é inscrito no canal? O canal já está com 215 mil inscritos, velho Logo, a gente está chegando em 1 milhão E você ainda não se inscreveu, velho Se inscreve aí no canal maneirão do Abut Gamer, velho Cara Eu tenho que tomar muito cuidado, velho Cada vez fica mais difícil Crescer nesse joguinho Vamos fazer a nossa estratégia Que a gente consiga chegar em primeiro lugar Caraca, velho Foi boa Ele se matou Que cara, besta, velho Mano, mas é muito demorado chegar a 100% Será que eu vou conseguir? Vamos tentar? É muito complicado É bem difícil chegar a 100% do mapa Daqui a pouco eu vou tentar uma estratégia maneirona, cara Mas é difícil Vamos tomar cuidado com esses bestão aqui A minha joaninha vai fazer eu chegar a 100% do mapa Meu Deus, cara, estou arriscando demais Volta logo Consegui Boa Agora eu vou vir aqui Vamos fazer o contorninho tudo em volta Boa, beleza Calma Olha lá no mapa, galera Estou conseguindo bastante porcentagem Ó Pelo jeito não tem ninguém perto, velho Vou fazer a nossa estratégia aqui Faz uma zingunha maior Faz uma zingunha maior, velho Vou conseguir, velho Consegui 100% desse jeito, cara Nossa, volta Calma aí Tem um cara ali Cara maneirão aqui, velho Vou tentar cortar tudo aqui Antes que o cara chegue Meu Deus do céu Consegui, boa 21% Estou indo bem demais Tomara que os caras não estejam roubando meu território pra lá, né Cara, fica complicado nessa parte Nossa, ele vira ele, boa Caraca, velho Vamos dar uma olhada aqui no mapa Ver o que esses amiguinhos estão pensando Tá, os amiguinhos estão bem tranquilão aqui, né Pelo jeito Fazendo as curvas aqui Ó, ninguém está roubando meu território Está bem tranquilo Vamos seguir com o nosso objetivo de contornar todo o mapa E conseguir 100% do mapa Esse cara aqui, cara Estou com medo dele, velho Esse amiguinho aqui Não dá pra ver onde que ele está Eu tinha que tentar eliminar ele Antes que... Ó, eu acho que ele é o segundo lugar Vamos fazer uma camadona maneirona aqui, ó Vamos fazer uma camadona maneirona aqui Pro cara não cortar meu território aqui Agora vamos rápido Cuidado, Abut Meu Deus, velho Fecha aqui Pula demais Não, mano Bugou, velho Não acredito nisso, mano Nossa, cara Eu ia conseguir 100% Bugou Olha isso Vamos voltar, cara Não, agora eu estou chateado Vamos pegar o tanque de guerra Eu liberei alguma coisa Vamos pegar aqui o Pac-Man Beleza Bora jogar Cara Estou chateado Vou tentar fazer uma estratégia rápida Porque eu fiquei bem chateado com o que aconteceu Não sei o que eu faço Rápido, rápido Vamos fazer uma volta rápida Volta rápida Meu Deus, está longe Consegui Boa Meu Deus, velho Consegui muito Muito mesmo Nossa Esse cara viu o morro Esse cara viu o morro Consegui Meu Deus, cara Morreu Morreu Matei esse bestão aqui Vamos ir rápido Vamos arriscando aqui Porque é tudo ou nada, galera É tudo ou nada Perdi uma oportunidade lá Meu Deus, cara É tudo ou nada Boa Caraca, velho Eu estava quase chegando Morri de novo, cara Meu Deus, cara Foi por muito pouco Eliminei Boa Agora a gente corre de novo E vamos voltar Meu Deus O cara está ali Meu Deus Foi, consegui Boa demais Com o nosso tanque de guerra De papel, hein Cara, eu quero conseguir 100% Eu quase consegui aquela hora Só que eu buguei Eu vacilei Ó, já estou em primeiro lugar, hein Já estou em primeiro lugar Vamos aumentar aqui a nossa Nossa plataforma Então se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero saber Então você comenta aí embaixo Nos comentários E os papelzão Beleza Papelzão Porque eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui É, por isso você só inventa umas palavras bestas, né Eu quero arriscar Só que eu estou com medo, cara Nossa Volta logo Boa 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 Vamos lá Vamos lá Muita calma Agilidade, velho Sempre volta Para não ver se esses bestão Estão tentando roubar o território Nossa, cara Eu quero eliminar ele Tem alguém cortando o meu território Aqui o bestão Aqui, ó Eliminei Quando tem alguém cortando o teu território Aparece ali no mapinha Fica vermelhinho Uhul Vai lá Tá bom Volta Meu Deus do céu Foi, consegui Vamos ver Quem que está cortando o meu território Mano Galera É difícil conseguir 100% do mapa É Eu estava Eu ia tentar contornar o mapa inteiro Para conseguir 100% Porque daí fecha e você consegue 100% Só que estava difícil E eu quase consegui Então se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Muito obrigado Para assistir Aquele abraço Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau